Resumo da novela Malhação, Toda a Forma de Amar, de 21 a 26 de outubro. Confira tudo o que vai acontecer nesta semana na trama de Emanuel Jacobina. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 21 de outubro. Capítulo 136. Isaura conta a Rui sobre o parto de Rita, e afirma que a filha dela morreu a caminho do hospital. Milena comemora a chance de se mudar para Caxias com o César. Ivete sugere ser a empresária de Nanda e Raíssa, mas Carla rejeita a ideia. Daniel pensa em denunciar a cobrança irregular de água para a polícia. Raíssa comenta que perdeu o caderno de poesias de camelo, e Nanda disfarça. Beto e Maggie se beijam, mas o rapaz a evita. Marco e Carla namoram. Tiago reprova o figurino. De Raíssa para o show. Marco dá um anel para Carla. Anjinha sente ciúmes de Nanda e Kleber. Nanda convida Kleber para ser seu produtor. Rui diz a Rita que não acreditou na história contada por Isaura. Terça-feira, 22 de outubro. Capítulo 137. Rui pede para passar um dia com Rita. Raíssa defende Nanda e discute com Anjinha. Tiago alerta Kleber sobre o risco de trabalhar com Nanda. Madureira denuncia Marco a cobrança irregular de água. Kleber confronta Anjinha por conta de Nanda. Felipe surpreende Rita na porta do colégio. Madureira grava um vídeo denunciando a extorsão sofrida por sua ONG, e Daniel se preocupa. Vânia desconfia quando Milena conta que César pretende se mudar para Caxias. Lara e Joaquim tentam convencer Lígia a interromper os encontros de Nina e Rita. Anjinha decide provocar Kleber, que quase se envolve em uma confusão com o rapaz. Karina se irrita ao descobrir sobre a mudança de César e Milena. Kleber e Anjinha reatam. Madureira é cercado por um grupo de homens, e Rui o ajuda. Madureira apresenta Rui para todos durante evento na ONG. Quarta-feira, 23 de outubro. Capítulo 138. Rita fica desconfortável com a presença de Rui, e Felipe nota. Nanda, Jaqueline e Anjinha admiram Rui. Raíssa se preocupa com Rita. Madureira flagra a Tiago e Jaqueline namorando em sua sala. Daniel comemora a possível mudança de Milena para Caxias. Serginho sugere que Meg faça um chá de bebê. Raíssa revela a todos que Rui é ex-namorado de Rita. Rita conta a Felipe que Rui a procurou para saber de Nina. Marquinhos ofende Serginho e Guga, e Camelo defende os dois. Carla comenta com Marco sua preocupação com Madureira. Beto se oferece para levar Meg de volta para casa. Rui provoca Felipe. Raíssa desconfia de que Nanda possa ter roubado o caderno de Camelo. Rita se encontra com Rui. Quinta-feira, 24 de outubro. Capítulo 139. Rui pede a ajuda de Rita para se tornar uma pessoa melhor. Raíssa confronta Nanda sobre o caderno de Camelo. Rita revela a Rui que a filha deles está viva. Vânia, Carla e Milena acreditam que César não quer se mudar para Caxias. Rui diz a Rita que tem direito de conhecer a filha. Felipe comenta com Guga sua preocupação com a reação de Ligia e Joaquim ao aparecimento de Rui. Tiago se incomoda como apresentação da dupla Nanda e Raíssa no sarau da escola. Ramila alerta Nanda para o uso indivíduo das poesias de Camelo. Tiago conhece César. Felipe estranha o fato de Rita não ter contado a Rui que Nina é sua irmã. Max e Regina se preparam para voltar para casa. Felipe pede que Rita revele o que Rui lhe fez. Sexta-feira, 25 de outubro. Capítulo 140. Rita revela a Felipe o que aconteceu entre ela e Rui. Camelo reconhece o verso seu em uma nova música de Clébier. Rui e Madureira se aproximam. Max sofre ao encontrar Guga e Serginho juntos. E Regina tenta ajudar o marido. Maggie encontra Beto com Leila na praia. Alunos, fãs de Nanda e Raíssa, se reúnem para comprar ingressos para o sarau da escola. Marquinhos pensa em vender ingressos falsos para o sarau, e pede ajuda, Diego. Camelo afirma a Raíssa que Clébier e Nanda estão usando seus versos. Clébier se arrepende de ter se unido a Nanda e confronta a jovem ao lado de Camelo. Rui convida Rita para sair. Lígia ajuda Nina a se sentir segura com Rita. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.